É! Avião! Avião! Olha a Carla já! E vem devagar, hein? E vem devagar, deve ser uma bomba! O que é isto? Não, é para força! Este é daqueles carros! É pá, não consigo ver! Carla, não é? Carola! Carolina! Carolina revoltada com a Carla! E maldosa! Carolina voltada com Carla! É maldosa! Carolina voltada com Carla! Carolina voltada com Carla! Isso é o nome da minha mulher que achas tudo o que é! Amor, calma, calma, calma! Pula! É alguém que já descobri o nome cá! Amor, alguém que foi? Sabes o que é que foi? Isto é uma pessoa que não te... Quero... Carol! Carolina! Ela veio cá gritar! Acho que isto é normal! Achas que isto é mentira, cara! Não é! Ela veio cá! Não é ela! Não é ela! Espera lá! Ela ontem justou qualquer cena para a Carla! Para tentar interpretar mal! Não estás a perceber! Estou a mandar isso só para pensar aqui uma briga! Espera! Espera! Isso foi alguém que escrevesse avião no confessionário! Vocês que digam a verdade! Achas que sim! Acho que eu vou dar isto! Carolina voltada com Carla! É maldosa! Não é nada disso! Não acredites nisso! Não é nada disso! Isso é para te provocar! Como que voltaram a ser amigas! Está a saber? Ouviste amor? Não! Eu não sabia! Isso é para te provocar! A tua mulher foi às compras para ti! A tua mulher foi às compras para ti! Vem comprar coisas! E agora vem aqui! E agora já toda a gente sabe o que é Carolina! E tu foste dizer! E aí! E tu foste dizer! Porra! Não penses nem! Não é nada! Não foi nada eu! Caroline! Revoltada! Ela nunca teria revoltada contigo! Se eu não vim aqui fazer o que faz! Revoltada! É uma pessoa que é má! E maldito! É para picar em vossas mãos! Tu ontem disseste que ela era cega! Acho que é a Carolina! Não! Desculpa! Espera! Espera! Antes que tu comeces aqui a devagar! O que eu disse ontem foi simples! E ela sabe o que eu quis dizer! Que ela era a pior cega que não queria ver! Então posso agora explicar! Porque eu conversei com ela! Não foi nada de maldade! Ouve! Posso explicar isto! Sabes que é que vão mandar isto! Para ver se vocês agora queriam uma briga! Pois não liguem as duas! Que isto é maldoso! Oh, Carla! Carla! Tu percebeste o que eu quis dizer? Olha! A melhor cena que vocês têm de fazer! Dá-me aqui um abraço! E agradecerem as duas! Não! Tem nada de cena! Carla! 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 Ela é maldosa! Quem é maldosa? O que eu falei de mal ontem? Nunca falei da casa! Eu estou a dizer que a pessoa que mandou este avião é maldosa! Quero ver se vocês provocam-se mal outra! Provocar no quê? Provocar no quê? Que eu disse que ela foi burra! Olha lá! Que maldade é que foi? Que ela foi burra? Fala na cara dela! Ela foi burra! Não te preocupa! É só isso! É só isso! É só isso! Não!